Pode ser Dreamy ou... Ah, tanto faz, pode ser Dreamy Motor, ah, o outro se puder deixar por último que desafio uma vez só Tá, beleza Não sei dar um homem semplice Não sei entender um homem, só Não sei dar um homem Não sei dar um homem Mas ele tem uma voz do homem Não sei dar um homem Enquilinhando um homem Da minha cena A nossa cena A nossa cena A nossa cena A sua cena Tchau, tchau. 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 Tchau.